Os latrocínios e lesões corporais seguidas de morte chamam a atenção no mapa da violência aqui no nosso estado. Em 2018, foram 94 casos, 27 a mais do que no ano anterior. Os números foram divulgados pela Secretaria de Segurança. O que está acontecendo? O que a gente pode fazer para esses números diminuírem? Você vê a partir de agora na reportagem. Mostra. Na região sudoeste do estado, em Nova Prata do Iguaçu, um agricultor de 67 anos também morreu após um assalto na noite da última terça-feira. De acordo com a polícia, cinco homens armados invadiram a casa e renderam toda a família. A vítima tentou reagir e atirou contra um dos bandidos, que também disparou contra ele. Os dois morreram no local. Os outros assaltantes do grupo fugiram, levando pertences e duas caminhonetes da família. E até agora, não foram presos. Os crimes de latrocínio, onde as vítimas são mortas logo após um roubo, aumentaram bastante no Paraná no último ano. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, foram 94 mortes desse tipo em 2018. São 27 mortes a mais do que no ano anterior. Além do latrocínio, que é um dos crimes mais graves contra a vida, foram registradas outras 2.290 mortes violentas no estado em 2018. Número menor do que em 2017, quando foram 2.492 mortes. Para este especialista em segurança pública, por maior que seja o prejuízo da vítima, reagir a um assalto nunca é uma opção segura. Então, a orientação é que se ela está na presença de um delinquente armado, ela não deve, primeiramente, fazer gestos bruscos, em hipótese nenhuma, até porque se ele estiver sob o efeito de drogas, e aquele gesto brusco, às vezes um susto, às vezes alguma coisa só de tirar um documento do bolso, alguma coisa, for confundido com uma tentativa de saque de uma arma, o criminoso pode, nesse momento, usar a arma que tem, seja uma faca, um revólver, uma pistola, e tirar a vida dessa pessoa. Os bandidos não estão para brincadeira, se eles tiverem que reagir, eles vão fazer isso, e normalmente, sob efeito de drogas, o camarada nem raciocínia. Ele simplesmente não hesita, ele puxa o gatilho, ele vai com uma faca, seja lá o que for.